Limeira é uma das mais de 300 cidades brasileiras a fazer parte da passagem da Chama Olímpica. A tocha chegou na cidade no dia 20 de julho, por volta do meio-dia, onde fez um percurso de 6,5 km. O início aconteceu na Avenida Major José Levi Sobrinho, às 11 da manhã, e chegou no Parque Cidade, onde houve um evento para recepcionar a chegada da Chama. Durante o percurso, a tocha foi carregada por 22 condutores oficiais, entre cidadãos e atletas, escolhidos pelo Comitê Olímpico. Após a caminhada, o revezamento seguiu para sua continuação em Americana, às 2,5 da tarde. Desde o dia 3 de maio, a Chama segue um roteiro de 95 dias, onde inclui 327 cidades, das 5 regiões do país. Neste período, serão 12 mil condutores, até chegar no dia 5 de agosto ao estádio do Maracanã, onde será acesa a Pira Olímpica, e celebrada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Cidade de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Cidade de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto